Cuidado com o tubarão no Roblox! Quem será o tubarão? Não sei, vou com Deus! Veremos agora... Kiko! Kiko! Não fui eu nem o Marcos! Vai, vai! Então a gente tem que escolher o nosso barco pra tentar fugir do tubarão! Olha, olha, e se eu escolher um barco, se eu escolher um barco, você vê no meu barco? Ah, eu vou convidar você também, ó! É... Cadê você? Aí, convidar... Agora o barco, que barco eu escolho, Marcos? Ah não, eu preciso te convidar pra você ir no meu barco! Eu vou com barco de pato! Vai pai, convida, vai, junto-se! Junte-se! Coloquei! Aí! Yes! Escolhi o barco do Marcos! Assim a gente chama a equipe! Uh! Vai começar! A gente tem arma pra pegar o tubarão! Você tem armas especiais? Eu não tenho nenhuma! Não, clica! Ah, eu tenho também! Olha, eu vou dirigir! Boa! Eu vou dirigir! Vai Marcos, você vai pilotando o barco! Oh não! Soltaram o tubarão! Oh my God! Se preparem! Toma lá fora e tenta só o tubarão! Esse tubarão é de metal, Marcos? Ele é de ferro? Não, ele era de metal! Vai! Vai lá fora e tenta pegar o tubarão! Pera! Eu vou procurar ele aqui! Tem lugar pra eu sentar? Ah não! Ele já tá aqui não! O que? Não! Ele já tá aqui! Não! Você vai fugir! Não! 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 Isso é um recorde, Marcos! É, foi um recorde boa! Muito boa! A gente acabou de bater um recorde! É, bater um recorde é muito boa! Deixa eu ver o que tem aqui agora pra eu me preparar, eu não estava preparado pra esse tubarão! Temos uma boia de pato Eu já tenho um barco de pato Então talvez uma boia funcione Pra que serve uma boia de pato? Eu não sei por que Eu tenho 330 dentes Ela custa 150 Você consegue pegar esses flippers Mas olha aí, os flippers ainda dá mais rápido Ah, gostei, com 300, vou pegar Você tem certeza que deseja comprar os flippers Que é um pé de pato, então Sim, aí quando eu cair do barco Dentro da água, eu vou ter um pé de pato Pra fugir do tubarão, gostei Eu nem tirei meu tênis pra colocar o pé de pato Olha isso, dá pra testar aqui Nessa água ou não? Ah não, isso daqui é um chão de vidro Deixa eu ver o que mais eu consigo Deixa eu ver quantos dentes eu tenho Nossa, tem fotos do tubarão Aqui foi quando ele queria ser um coelho Aqui temos um cachorro feliz Esse baú tá fechado Isso daqui é um museu? Tem mais uma loja aqui fora, Marcos Um rádio oxigênio e uma arma especial Esse é Robux Deixa eu ver aqui atrás se tem mais alguma loja secreta Enquanto a gente espera para a nossa... Opa, encontrei um túnel secreto aqui, Marcos Não, eu tô vindo com você É um túnel secreto, é sério Eu tô vindo com você Tem um quadro Eu tô vindo Eu cheguei numa praia Eu consegui entrar no jogo Quê? Olha lá Eu tô aqui, pai, eu sou atrás Boa É Nossa, olha lá Dá pra testar meu pé de pato Você era rápida? Agora eu tô rápida Agora o tubarão não me pega, não Me pega A saúde do tubarão O tubarão vai perder Se ele perder a gente vai começar Yes, perde Perde, 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 perde Olha todo mundo lá em cima Pessoa Qualquer pessoa que pegou ele só continua pegando ele Deixa eu ver aqui Olha, ele conseguiu destruir vários Oh, ele tá ali Ele passou aqui Vai lá, vai pegar o barco Vai lá, vai pegar o barco Vai lá, vai lá Vai rápido o barco Olha lá, vai pegar, pegou, pegou Pegou Oh, destruiu o barco A saúde dele tá mais ou menos, ó É Já tá uns 30% Vai ele pra cima O quê? Um arco-íris? A saúde dele ainda Eita, ele foi pro outro lado dele ali, Marcos Ali, ali, ó Tá vendo lá atrás? Olha ele pra gente Olha lá, vai passar, ó Vai Tombei um barco Tem mais barco? Eu não tô vendo nenhum É, ele tá sobrevivendo Ah, tem alguém na água Olha lá, ele tá procurando Pegou? Ah, tá bom Pro outro lado Vamos lá, vamos lá Ah, não dá pra chegar até lá Ah 20 segundos pra terminar a partida Volta pouco É a nossa vez de entrar na água Será que a gente vai conseguir? Vai Só a gente virar o tubo Sobrevive 10 segundos 8 O tubarão foi o campeão Nessa rodada E agora é a nossa vez Esse foi o único pessoal Que sobreviveu Um sobrevivente conseguiu passar essa rodada A gente tem 5% de chances De ser um tubarão Nessa rodada É o que está marcando A gente vai ter que voltar A gente precisa voltar lá pra dentro Eu quero Vamos em equipe, assim a gente já perde junto A gente perde em equipe Eita, quem será o tubarão? Quem será o tubarão? Vai Marcos, me convida Eita O meu mouse parou Por favor Agora voltou Cadê? Eu te convidei Eu não consigo É tempo Eu não consigo Vai rápido Não consigo Não Eu consegui que você estava em first person Eu acho que foi isso Então você não está no meu time Não consegui Ninguém está Nossa, eu peguei o pior barco do mundo, Marcos Esse é o pior barco do mundo Eu não sei o que eu vou fazer Já soltaram o tubarão Sabe o que é o pior? O que é? Está de noite É E eu nesse barquinho de madeira Que eu não sei nem Ai Ah, dá pra pilotar ele Olha lá Coloquei meu pé pra cima E estou indo Não Eu sou o primeiro de perder Ai, ele já te pegou Não Não acredito, Marcos Por que sempre é o primeiro? Não Ele já Por que? O que está acontecendo com esse tubarão? Ele está acontecendo um problema É o caso que virou o tubarão Mas por que o tubarão sempre pega a gente primeiro? É o caso que ele acha, gente Mas sempre o primeiro? Por que sempre o primeiro? Eu tenho um imã? É o caso É o caso que a pessoa sabe onde você está Ele estava no barco Mas eu tenho um pé de pato agora É, e você perdeu o tubarão Não acredito, Marcos Que item eu posso pegar que pode me ajudar? Tem algum escudo? Nenhuma Eu preciso de um escudo Sim, mas olha quantos dentes você tem Ah, eu só tenho 30 dentes É, porque você gastou para os flippers Deixa eu ver Sharks Nossa, olha quantos tubarão legal Massasaurus Shurfing Mako Arpedi Armas especiais Oh Pegar uma bazuca Uma bazuca Boats Um barco especial eu precisava Porque o que está fazendo eu perder rápido Eu vou pegar a bazuca É que meu barco é muito ruim Eu vou pegar a bazuca Agora vamos pegar então, Marcos Olha, eu peguei a bazuca Boa Um submarino 2 mil O submarino é resistente? Ah, lá embaixo está falando Durabilidade, velocidade e tratamento O barquinho de madeira que eu estava Olha isso Durabilidade zero E o do pato melhora um pouco O submarino é bom, mas durabilidade não é boa Esse é bom Esse é bom Hum, esse é muito bom Eu acho que eu vou de holandês voador, hein Marcos O que você acha? É o melhor Então gasta seu robux Ah, tem mais, tem mais O destruidor Eu vou de destruidor Nossa, esse é o melhor O Titanic O Titanic O Titanic Ele tem durabilidade máxima Então você precisa Você precisa Você precisa de robux Ah Você gasta Seis mil dentes Seis mil dentes Tem que gastar Tá de brincadeira É muito dente Deixa eu ver pra cá Uma lancha Não, durabilidade fraca Um trem Deixa eu ver aqui Essa Eu queria durabilidade Opa, esse melhorou Esse aqui tá legal, hein Essa durabilidade aqui Nossa, esse é muito bom Mas esse daqui eu gostei Deixa eu ver esse Aham Esse eu gostei, Marcos Custo-benefício muito bom Vou pegar esse Barco pesqueiro Opa, ele perdeu Ele perdeu Ele perdeu Volta, volta O tubarão ganhou O tubarão ganhou Ah, o tubarão ganhou? É É a nossa vez, Marcos É a nossa chance Entra você no meu barco agora Eu vou te convidar Let's go, let's go Só falta a gente virar tubarão, né 7% de chances agora Quem será o tubarão? Quem será o tubarão? Uh Gak Eita, agora Meu barco Barco pesqueiro Barco pesqueiro Peguei E agora eu vou convidar o Marcos Cadê você, Marcos? Ê Entrou no meu time? Vamos convidar todo mundo? Yes Vamos chamar mais gente Não, todo mundo Todo mundo Convida Vem no nosso barco Vem, eu todo mundo Ê, pessoas Ê, todo mundo vem Temos 6 pessoas no nosso barco pesqueiro É, olha minha bazuca Agora eu quero ver se o tubarão Olha minha bazuca Quero ver se o tubarão agora Vem, controla o barco Vem, controla o barco É meu Vamos time Todo mundo preparado Vai, todo mundo senta Prepara essa bazuca aí, Marcos Eu vou preparar essa bazuca Soltaram o tubarão agora Vem aqui, tubarão Pode vir Vem, vem Vem que o time agora está preparado Vem Vem Alguém Ficam dois no segundo andar E dois no de baixo Organização, time Vamos lá Vamos Comecei Olha esse barco pesqueiro A velocidade dele Cadê o tubarão? Eu já estou de olho Ah, estou vendo ele Aonde? Ah, não Não vai ao tubarão Não, ali é um barco, Marcos Que susto Vamos lá Todo mundo preparado Vira Estou virando Opa, estou vendo ele Eu estou vendo ele lá atrás Olha lá atrás Ah, você não tira Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Espera, eu estou virando Eu estou indo, hein Ah, estou vendo ele Eu estou vendo ele É ele, é ele Tem que virar para mim Vira para mim Eu estou indo, espera Estou indo, estou indo Vou virar, vou virar Virei Ah Já eliminaram Eliminado Foi muito rápido Olha isso Todo mundo sobreviveu Eu acho que eu sei por quê Por quê? Porque ele saiu do jogo Ah O tubarão saiu do jogo Por isso que a gente ganhou Isso não foi válido, Marcos Isso não foi uma vitória válida Vai começar outra rodada Nessa rodada agora eu vou convidar todo mundo de novo Todo mundo Prepara Só falta a gente virar o tubarão, né, Marcos? É Oito por cento Time Brancola chegando Let's go, let's go Quem vai ser o tubarão? João João Blocks é o tubarão Vai, vai, convite Barco Barco pesqueiro Convidar Vem Olha, entrou Dois, quatro, seis Ah, só tem capacidade para seis É isso? Vem, vem Opa, entrou mais um Sete Vem Vem, todo mundo no barco Cabem mais pessoas, não? Todo mundo no barco Sete pessoas Aumentando o fundo Eu estou de volta Eu estou de volta com a minha bazuca Let's go Estou com a minha bazuca Então vamos lá, vamos pilotar Sete Go, go, go Tudo por no barco é em cima Não, todo mundo não Fica alguém embaixo, né? É, alguém embaixo E pega suas armas Agora sim, atira No barão solto Já dá um like no vídeo E se inscreve no canal Porque agora vai ser a maior batalha do ano Alguém caiu na água Alguém caiu na água Deixa eu ver se eu vejo Olha, ele está lá atrás Eu já vi Já estou dando uma ré aqui Estou indo Ele está ali Estou indo, Marcos É isso Atira Atira Eu vi um míssil passando Ele ali Vamos te ver Ele está ali Atire Eu acho que ele está vindo por baixo Eu acho que ele está vindo por baixo da água Então sai Ele está vindo Eu vou sair Eu vou sair Acelera Acelera Acelera, Marcos Eu acho que ele está vindo por baixo Vai Ai, meu Deus Vai Vamos É ele, é ele Era ele Não, não é Não, vira, vira Está balançando Eu estou sentindo alguma coisa aqui Deve ser ele Boa, boa, boa Ah, ele já perdeu vida Espera, eu estou procurando Ele está escondido embaixo da água, Marcos Se prepara Quando ele sair, ele vai sair em cima Eu vou ver embaixo da água Eu estou olhando Eu estou olhando Todo mundo pulou do barco Só tem vocês dois Quê? Ah, agora está perigoso demais Espera aí, buzina Vou soltar uma buzina aqui Eu vou olhar dentro da água Eu estou olhando se tem do verão na água Vai olhando aí Eu estou olhando também aqui, ó Estou vendo muito barco Mas ele está escondido Esse tubarão é medroso Quando ele sair da água Para pegar algum barco A gente tem que correr É, eu vou chamar Espera Será que ele está vindo atrás da gente? Não, olha Olha, olha Ele está muito quieto Tem alguém na água ali, ó Deixa eu parar ali Para ajudar essa pessoa Espera Tem alguém aqui Não, ele que é no outro barco Ai, escraceu Não, está de noite Ficou de noite Sobe, sobe, sobe Como faz para ele subir? Tem escada Tem uma escada ali, ó Deixa eu ver se ele vai subir Esse é o negócio que é aqui muito tempo parado Sobe rápido Tubarão eliminado Isso sim é um time Let's go Oh my gosh Se você gosta de jogo do tubarão aqui no Roblox Escreve nos comentários para eu ficar sabendo Que a gente vai fazer muitos mais Já temos um gameplay E esse é o nosso segundo Se você gosta, escreve aí embaixo Lembra vocês que as camisetas branco ala Estão disponíveis na nossa loja Versão azul e amarela O link está aqui na descrição E na nossa loja também tem Livrão branco ala E um novo item secreto Que é Branco ala meias Meias branco ala Para deixar o seu pé mais escargo Tubarão Quem será o tubarão? Mouse Mouse Um rato vai ser o tubarão? É isso? Vai, vai, vai Cadê você, Marco? Convidei você ou não? Sim Todos vão ver Todos vão ver Vamos, vamos Vai, todos vão Todos os nossos barcos Entraram sete já Cabe mais ou não? Sete é o limite, eu acho Ah, sete é o limite Entra mais Tem mais Não tem, não tem muita Mas temos nove Tem umas nove pessoas Agora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vamos Todo mundo em posições Vai, eu vou aceitando Let's go Eu aceitei Eita, soltaram o tubarão Oh my God Pode vir, pode vir Como está de noite Eu não vejo nada, Marcos Não se preocupe Eu vou lá dentro na água Mas eu estou indo Eu estou indo O importante é não ficar parado Tem alguém na água Alguém caiu na água Aqui, ó Vamos, vamos Ele ali, ele ali, ó É ele É ele É ele ali É ele ali É ele ali Vai, vai, vai Atira Atirei Do outro lado, do outro lado Atirei ali Aí, 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 ó Ele está ali Vai Vira Não, não, eu bati aqui Pera, pera Ai, atira, atira Deu, prendeu Pera Ele derra pra gente Ele está vindo atrás Anda só Estou andando Estou andando Vira Vem, vai Boa, boa Ele está ganhando Vai, vai, vai Boa Vai que a gente vai conseguir Volta, volta O bobão já apertou Posso voltar, não? Eu nem sei Você que escolhe Peraí, estou dando a volta Você arquece uma coisa Ali, 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 ó Ali, ali, ó Ali, ali, ó Ali, na água A água está se mexendo, ó Aqui Ah, não, 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 ali Aí, 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 ó Atirei Atirei Sim, a gente vai ganhar Conseguiu? Yeah A batalha épica Let's go, let's go Esse foi uma batalha épica Agora sim Deixa o like no vídeo Agora sim a gente vai ficando por aqui Um beijo Um abraço Boa Boa Boa